Estou aqui, Sr. White! Estamos prontos pra ir? Esperem, eu tenho que checar a sua mochila primeiro! Não tenho nada de interessante por ali! Apenas algumas guloseimas! Algumas? Sua mochila tá cheia de comida! Ah, os alunos não desistem de tentar trazer suas guloseimas favoritas pro ônibus! Você não tem vergonha de quebrar as regras? Da próxima vez eu não vou deixar você entrar no ônibus de jeito nenhum! É melhor eu ir a pé! Oh! Nenhum de vocês vai passar! Pegue isso! Sr. White! Estamos prontos pra ir! Ei, Sr. White! Alguém me chamou? Oh! Fica ótimo em você! Você estragou minha roupa! Vamos! Nada, pessoal! Pelo menos da próxima vez você não vai tentar me enganar! Parece que não conseguimos lidar com o Sr. White! Vamos, Cris! Não quero ir pra escola! Já sei tudo! Quero avisar desde já que é proibido levar lanches, bebidas e doces diversos dentro do ônibus! Claro! Como você diz! Me dê um segundo! Eu tinha um doce aqui em algum lugar na minha bolsa! Deixa eu encontrá-lo! Ótimo! Aqui está o doce! Eu disse que encontraria! Aqui! Vou entregar o produto proibido! Ai, isso foi estranho! Bom, estaremos em casa em 10 minutos! Que bom que a vovó distraiu o Sr. White! E eu consegui pegar a minha barra favorita! Espere, jovem! Como uma comida adequada primeiro! Os doces são pra sobremesa! Mas vó! Ah, vó também, né? É claro! Eu amo essa série! O que tem na sua mochila? Algum doce? Não, não! Jack! Eu sempre quis experimentar! Vamos jogar? Na verdade, não é tão interessante! Quem joga primeiro? Escolha o quadrado! Vamos começar! Seria ótimo ganhar logo de cara! O quê? Meus doces! Então você fingiu ser fã pra entrar com doces? Desculpe, mas eu gosto muito de doces! Você me decepcionou! Tudo bem! O truque do Jack não funcionou! Mas eu tenho um outro estoque! Uau! Ei, você vai compartilhar um pouco comigo? Olha só o que aconteceu com o seu rosto! Ah não! O Sr. White vai descobrir! Olá! Bom? Eu vou! Não tão rápido, Ray! Refrigerante? Você faz isso de novo? Mas Sr. White! Sem bebidas no meu ônibus! O que eles podem inventar pra colocar seus doces pra dentro? Mas ainda assim, um chapéu é elegante! Abby, que penteado incomum que você tá usando! Isso mesmo! Não seja tímida! Se expresse! Cada look deve ter algo especial! Estilo é tudo! Você deveria estar num desfile de moda em Paris! Abby, o que é isso na sua cabeça? Você vai ver agora! Me dê um minuto! Ai, é difícil de pegar! Segura isso! Tem refrigerante! Despeje um pouquinho pra mim também, por favor! Ah, essa torre é mais difícil de administrar do que eu tava pensando! Ah! Ah não! Sr. White! Abby, como você pôde? Eu não acreditei em você! Abby, mantenha a cabeça erguida! Eu não consigo fechar a garrafa! Oh, rapaz! Por que você tá vestido assim? Nessa é minha fantasia pro teatro da escola! Eu vou interpretar um ninja especial! Hum, chapéu interessante! Cuidado, Sr. White! Eu já tô no personagem! Vou verificar assim mesmo! Apenas tente! O Sr. White está pronto pra cumprir o seu dever oficial por todos os meios possíveis! Mas, parece que dessa vez, a vitória ainda será de Ray! Preciso voltar pra minhas aulas de aeróbica! Ah! Uh, que cheiro delicioso! Esse é meu novo perfume de pizza! Aqui! Uau! Cheira como o meu restaurante favorito! Você pode ficar com ele! Sério? Obrigado! Que incrível! Eu amo esse leve cheiro de salsicha! Oi, Ray! O que aconteceu com você? Outra tentativa de entrar com comida! Só que dessa vez funcionou! Hum, tudo que você pode sonhar! Esse aroma de pizza me deu fome! Ei, compartilha! Não! A pizza é minha! Sim! Ah, eu tô faminto! Uau! Ou seja, nossos pedidos ao universo estão funcionando! É magia! Na hora certa! Obrigado, universo! É isso! A pizza acabou de vez! Tudo culpa sua! Então, Ray, você tá pronto? Sim, confere! E aqui está o primeiro esconderijo! O que tem lá? Uma barra? Abby! Esleva as minhas balas de goma, por favor! Jane, eu não acho que seja uma boa ideia! Por favor! Ok! Só porque somos amigas! Bom, bom! O que temos aqui? Nada! Muito bem, Janaína! Então, quem é o próximo? Mostre-me o que tem na mochila! Esses peixes me lembram uma coisa! Isso é doce! Oh, não! Precisamos pensar em alguma coisa! Sim! Nós temos tubos de pop! Ótima ideia, Ray! Despejo demais! Concordo! Essa é a melhor coisa a fazer! Relaxe e mantenha os doces seguros! Pessoal, isso vai funcionar! Estudantes e doces são realmente inseparáveis! Esses caras estão prontos pra fazer qualquer coisa pra colocar guloseimas dentro do ônibus! Quanto mais tubos pop, mais doces! E quanto mais doces, mais felicidade! Ok! Momento decisivo! O que são essas construções em vocês? Tenho que verificar tudo! Nada de especial, apenas acessórios de estilo! Você diz acessório, hein? Acho que eu sei qual é o seu propósito! Por favor, não! Todos os nossos esforços foram em vão! Eu sabia! Não é tão fácil assim me enganar! Eu tô nesse negócio há muito tempo! Já vi de tudo! Olá, Sr. White! Olá, Jane! O que aconteceu? Parece que foi bem ruim, hein? E dói bastante! Eu tropecei num gato! Algo sobre a visão desse braço me deixa desconfiado! Ainda vou verificar uma coisa! Uma fratura simples não poderia deixar seu braço muito mais longo! É, o Sr. White é um verdadeiro profissional! Nenhum aluno entra no ônibus sem ser cuidadosamente examinado em busca de guloseimas! Não, não, Sr. White! Esse é meu braço mesmo! Bom, vamos ver! Tem bastante lanche aqui! E como isso se encaixava lá? Você é cruel! Quando você crescer, você vai me agradecer! Realmente não há nada a mais? Oh! Eu disse sem doces! Nom, nom, nom! Hahaha! Olá, Sr. White! Oi, Jane! Essa é a minha boneca favorita, Kate! Que fofura! Você pode continuar, Jane! Meu plano funcionou? Eu não posso acreditar! Finalmente eu vou aproveitar meus doces até a escola! Ok, Ray! Verificação primeiro! Claro, Sr. White! Bom, ah... O que é isso? São pastilhas para dor de garganta! É que eu peguei um resfriado! Ah, eu tenho essas! Que com certeza vão te ajudar! Ah, não! Tá tudo acabado! Vou ter que me livrar do meu estoque de doces! Que pena! É, pelo menos o Sr. White não viu! Parece que eu tô com problemas! Ray, eu trouxe você! Não entendi! Ray! Que vergonha! Isso não é meu! Jet? Oi! Meninas! Olha só o que eu encontrei! Vou fingir ser o motorista e cancelar todas as regras! É uma ideia brilhante! Eu tenho certeza que vai funcionar! Me deseje em sorte! Bom dia, colega! Eu fui enviado para te substituir! A administração te deu um dia de folga por hoje! Nossa, que novidade! Obrigado, parceiro! Finalmente! Ei, Jaslyn! Abby! Venham cá! O Sr. White é tão ingênuo! Se apresse! Vamos comer algumas gulosimas saborosas! O que mais você precisa para ser feliz? Jaslyn, pega isso! É! Se o Sr. White pudesse ver o que tava acontecendo agora nesse ônibus! Dia de folga! Ei, espera! Eu esqueci de dar as chaves para o meu colega de trabalho! Como que ele vai levar as crianças pra casa? Eu tenho que voltar! Amiga, eu trouxe as... Chaves! O que tá acontecendo aqui? Em que você transformou meu ônibus? Você tá se comportando de forma inadequada! É isso! É o fim dos nossos lanches e nós! Sabe, eu não esperava isso de você! Deixe o ônibus limpo novamente! E os pisos precisam brilhar! Bom, a operação chamada motorista falso falhou! Os pobres alunos foram novamente deixados sem nada! Terminamos, Sr. White! Duvido disso! Bom, pra obter nossos doces favoritos, estamos prontos pra tudo! E o que você faria pra colocar suas guloseimas favoritas no ônibus do Sr. White? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo desse vídeo! Se inscreva, deixa seu like e não se esquece de clicar no sininho! Até o próximo vídeo!